Oi gente, eu sou o Wesley e esse aqui é o Receitas que Amo E hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo de chocolate delicioso Inspirado no famoso chocolate com amendoim que a gente ama muito, né Andinho? A gente ama aqui em casa, né Wesley? A gente ama um chocolate, né? O chocolate que você está dizendo é aquele shot que tem amendoim, né? Pode ser esse também, mas tem outras marcas aí que também tem amendoim Como eu não estou sendo patrocinado, pode ser outro chocolate também, né? Verdade, nossa, mas eu achei que isso no bolo ficou muito bom, ficou muito gostoso Deu um... como é que eu posso dizer? Uma textura? É, deu um plus assim num bolo de chocolate, eu achei que ficou especial Ah, e eu acho que amendoim e chocolate é uma combinação infalível E eu achei também que o amendoim ele corta um pouco doce Achei que ficou bem equilibrado esse bolo, né? Não ficou super, não ficou nada doce assim Nossa, ficou na medida certa, eu amei, mas linda Se você é daqueles que não gosta de bolo muito enjoativo Faz essa receita aqui que você vai amar E bora pro nosso passo a passo Vou começar pela massa do meu bolo Então aqui no recipiente eu vou colocar Dois ovos Meia xícara de óleo E uma xícara de açúcar Agora eu bato tudo isso muito bem até formar um creme mais claro e homogêneo Em seguida eu coloco meia xícara de leite E meia colher de chá de essência de baunilha E dou mais uma boa misturada até que tudo se incorpore A baunilha é opcional Agora passando por uma peneira eu acrescento Uma e meia xícara de farinha de trigo Meia xícara de chocolate em pó Tô usando um chocolate em pó 50% cacau Eu recomendo pra esse bolo que você use um chocolate com pelo menos 30% de cacau Pra ele não ficar tão doce e pro sabor do chocolate ficar bem acentuado Coloco também duas colheres de chá de fermento químico Aquele pra bolo E agora é só peneirar tudo Pra tirar todos os gruminhos de farinha Às vezes fica o chocolate meio empelotadinho também E peneirando você tira tudo isso E tem que mexer menos a massa pra incorporar os ingredientes secos E isso depois vai deixar o seu bolo mais leve e mais fofinho Agora sim mistura os ingredientes até ficar homogêneo Sem nenhum gruminho de farinha de trigo E já vou transferir pra mim a forma que tá untada e polvilhada com chocolate em pó A forma que eu tô usando aqui tem 24 centímetros de diâmetro E agora eu levo pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus Por mais ou menos 30 minutos Ou até que espetando o seu bolo com palito ele saia limpo Enquanto o bolo assa eu vou fazer uma calda pra molhar o nosso bolo Mas antes deixa seu like aqui embaixo E se inscreve no canal se você não for inscrito Gente, toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo aqui no canal Feito com muito carinho pra vocês, né Wesley? Tem short todo dia no canal Então por favor, vai, dá essa moral pra gente Dá um curte, curte, compartilha Deixa o comentário também Isso, dá um oi pra gente aqui embaixo Pra calda é muito simples Vou colocar aqui na minha panela Uma xícara de leite E duas colheres de sopa de achocolatado Agora eu vou misturar e vou aquecer esse leite Pra dissolver bem o chocolate no leite Levantou fervura, já pode desligar E tá pronta a nossa calda Agora vamos fazer a cobertura com o amendoim Que é o pulo do gato Que é o que deixa esse bolo especial e maravilhoso Aqui no meu recipiente eu vou colocar 300 gramas de chocolate meio amargo picado Já vou acrescentar também 150 gramas de creme de leite Dou uma misturadinha E vou levar pra derreter no meu micro-ondas Eu vou colocando o tempo de 30 em 30 segundos E mexendo a cada intervalo É importante colocar o tempo aos poucos Pra não correr o risco de queimar o seu chocolate Aí você vai mexendo Até que tudo se incorpore E forme uma ganache lisa Bem bonita e bem brilhante Chegou nesse ponto Vamos colocar aqui 100 gramas de amendoim Torrado sem casca Dá mais uma misturadinha Agora reserva a nossa ganache um pouquinho Nesse meio tempo o bolo ficou pronto também Eu tirei ele aqui do meu forno Deixei esfriar completamente Pra seguir com a montagem E pra montar é muito fácil também Eu vou aqui com o meu bolo frio Fazer alguns furos nele com um garfo Rego com a minha calda Vai colocando aos poucos Deixa o bolo absorver a calda E vai até acabar toda ela Até colocar tudo Por cima eu coloco a minha ganache E agora eu levo esse bolo pra geladeira Gosto de deixar lá pelo menos umas duas horas Pro bolo ficar geladinho Que fica gostoso geladinho E pra ganache pra nossa cobertura Dá uma firmada também E fica cremosa Não ficar escorrendo pra fora do bolo Mas depois disso tá pronto Você já pode servir Se você chegou até o final desse vídeo Dá um oi pra gente aqui nos comentários E deixa a tag do Andinho Qual que vai ser? É... Bolo chocolinho Chocolinho? É chocolate com amendoim Chocolate com amendoim Comenta aqui pra gente Bolo chocolinho Isso Um beijo E até a próxima receita Beijo gente Tchau